E aí galera, estamos aqui de volta para jogar o Gauteland e detonar ele no hard, valeu galera? E para me ajudar, estou aqui com o meu sobrinho Gabriel, que vai me ajudar a detonar o jogo. Fala aí Gabriel. Fala aí galera, eu sou o Gabriel e vou ajudar o Alephandre a detonar o Gauteland. A ideia é jogar no difícil. É, que é bem na de core. Isso, vamos lá, vamos lá. Vamos começar pela primeira fase. Já tá, né? Aí o dinheiro pode ficar para você, para você evoluir o seu personagem. Agora as chaves deixam que eu pego. Tá bom, vamos nessa, nessa. Vai. Então os humanos construíram esse lugar para você resolver depois de morrer. É, não entendi. É, isso era. É porque eles são liquido um morte e línguas. É, é, esse é o jeito. Tá, entendo. Não entendi, não entendi. Cuidado para não destruir a comida lá na frente. Vamos, sem querer. Vamos, sem querer. faltar chave para abrir itens e eu só faça um pouquinho isso vai me ajudando se você chegar perto os caras te matam deixa eu pegar lá o sangue eu pego o maior você pega o menor porque o meu tá com menos vida vai acertando ele soltei o gárbola pronto já foi lá quer pegar o sangue só deixa a chave isso perfeito aquela corridinha quem não sabe como é que é tá galera com r3 a gente tem isso aí o top que nós continuamos vindo entendeu os camp? deixa eu pegar a chave isso lá em cima não pode abrir tá bom galera não esqueça disso não abra lá em cima vou abrir aqui primeiro vou jogar o alien vou abrir aqui em cima vou abrir aqui do lado né que agora tá vendo se eu tivesse aberto o lencinho ia faltar chave isso agora vai lá gabriel deixa eu só pegar o sangue valeu vamos lá subindo agora ó subindo agora ó cuidado aí cuidado aí valeu valeu isso o ideal é isso que você abra o caminho porque se eu for quebrar vou ter que ficar em cima não solta não não solta não cara vamos lá vai 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 isso qual que é o nosso agora sim agora sim agora sim agora sim aquele lado assim agora sim tudo isso assim circulando, isso aí, tá certo. Deixa eu te ajudar aí. Caraca. Caraca, me ferrei. Morreu? Tá. Pode usar a vida. Tem uma moeda de crânio ali. Tem que pegar os amarelos, pega os amarelos, pega os amarelos, os amarelos. Vou pegar os amarelos, vou colocar um deles. Isso, foca nele. Vou tirar aquela flecha maluca. Essa aqui. Isso, valeu. E aí, Gabriel, isso aí. Pega um aí. Deixa eu abrir aqui, ó. Aqui tem item, ó. Tá vendo? A parede tá cortadinha, tem item, ó. Ali, ó. Tem comida, ó. Tá, vou pegar um. Você pega uma, eu pego o outro. Você pega o outro, vai lá. Isso. Ah, isso aí não taca, não. Isso é com L1, hein. Tem que abrir essa aí também, ó. Acerta aí. Não, é aí mesmo. Aí, na parede. Isso. Perfeito. Aí, tem mais comida lá. Deixa eu pegar essa aí. E a chave. Quer pegar outra comida? Vai lá. Ah, então vamos abrir aqui. Isso. Isso aí. Tem mais comida ali, hein. Cuidado que tem... Os malucos aqui. Já dá foto. Isso, perfeito. Tá. Olha lá o foto ali. Vou soltar o gárgula. Você pode soltar o gárgula também, cara. Pera aí, então. Solta. Isso, perfeito. Soltei. Vai, Pesip. Opa. Vai fugir os caras Eu tenho que destruir o quadro Foi, foi Só falta aquele agora Sai daí, dá a volta Caralho Tem uma vida Isso, isso aí Isso Vai ter que destruir esse troço aqui Isso, foi, foi Deixa eu pegar o cara Vai lá, dá a volta É, o ideal é você ficar o mais distante Ó, tem sangue lá, vamos voltar aí lá É melhor Você tá com o semi-baixo Pronto Tem outro lá, não tem? Tem, tem Isso, valeu Vamos lá agora Isso, perfeito, perfeito Estratégia é o quê? É, melhor que vai ser a estratégia Peraí, 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 peraí Que tem outra abertura ali, ó Pegar o balão Pronto Balão com a dinamitezinha Vamos agora abrir o caminho ali Aí, Gabriel Se afasta Deixa eu ver se tem alguma coisa pra cá Ih, mais uma vida Temos duas moedas de vida agora Me parece que tá no hardware Cuidado que lá embaixo é sinistro Deixa essa comida aí Vamos lá, vamos lá Qualquer coisa a gente volta Aqui, ó Vou abrir, abrir Cuidado Soltar o gárgola Entendeu o esquema? Basta pra trás Sobe na escada Isso, atira daí Pronto Isso, perfeito Agora, peraí Aí, quer pegar o ouro ali? Pegando o ouro Vou pegar as bombinhas Isso, o dinheiro Estão entendendo, galera? O negócio é manter as moedas de crânio ali Entendeu? E sempre jogar um com o personagem Atacando E o outro mais atrás Caraca, eu tô ferrado Ferrou, né? Ah, meu barbaresinho Isso, isso Fica ali na porta Na porta Vai explodir aqui Não dá não, né? A porta tá fechada Deixa eu acertar esse maluco Esse maluco explode Isso, valeu, Gabriel Abriu o caminho Aqui é o gárgola Gárgola também Isso O negócio é derrubar esse totem Vamos lá Foi Foi Mais um Tá quase, Gabriel Tá quase Sai de perto aí Olha lá Tem que pegar aqueles malucos ali Pronto, mais um totem Ah, tem que pegar esse cara Vou pegar ele Um amarelo Isso, perfeito Peraí, só isso Foi, foi, foi Aê Vou voltar aí Isso Pegar o sangue Caraca, você ficou na alma Peraí, deixa uma pra mim Pega a menor lá É que eu vou Isso, vamos subir aqui Aqui, aqui Lá tem mais comida Isso Pronto, perfeito É carregado Bem melhor agora Isso aí Aê, agora é só terminar Essa parte aqui Passamos da primeira fase É Primeiro nível foi Bem fácil Mais ou menos Se der, você pega a coroa Porque a coroa vai aumentar o seu ouro Batei o amarelo Isso, perfeito Aí, ó Tá no esquema Pega lá a coroa Ih, não Destruiu Era mais 500 Mais dinheiro Não, com certeza É, porque aí Pra você equipar Aí, só matar esses caras A gente passou Aperta L1 Bota aquela bombinha Ali embaixo Não, não vai precisar não Acabou já E aí, galera Passamos Do primeiro nível No hard Vamos nessa Começamos agora A segunda fase A segunda etapa Aí, galera Vamos lá Não esqueça Que agora Tem que fugir da morte Ferrou É, vou soltar o garro É, rapaz Eu queria te fechar Lá no canto da tela Tem que ter cuidado Com isso, galera Eu tô pegando o garro De grande Isso, isso Ferrou Eu tô preso lá em cima Abre aí pra mim Vem, vem, vem Isso, isso Eu fechei você Eu fechei dois Dois agora É, vou soltar o garro Isso, perfeito Isso, perfeito Perfeito Olha só pegar esses amarelos Esse amarelo Vai dando a volta Isso, ó Matamos os amarelos Fica tranquilo Durado com a morte Vamos Eu só pegar esse sangue aqui Encheu Pronto E, ó Tá na metade já A primeira moeda de crânio Vamos Olha, gente Segrando o segundo nível aqui Vai fugir da morte Aí, Gabriel Isso aí Vamos lá Isso, garoto Cuidado pra não destruir a comida O amarelo, o amarelo Pula, pula, pula Morre Falta o garro lá também Cuidado a morte Aí Pra matar ele Cabou Isso Aí, ó Tem que matar esses carinha Pra ir ganhar a moeda Não entra não Não entra não Não entra não Não quer ir da porta Isso Tô voltando Na verdade Isso, isso Vai acertando eles Isso Isso aí Vamos embora Espera aí Vou dar a volta Vou dar a volta Fica aí Fica aí de longe É possível matar uma moeda Afinal, ela já tá moata Ó, o grime é bonito Tá, pegar esse cara aqui Vamos, vamos Isso Tá quase 20 anos Vai, vai, vai Bora, bora Olha a moacha aí Pera aí Pega o sangue Vamos Isso Vamos X, X Que isso Nossa O garbo Solta o garbo Bolinho E esse cara tá sempre o amarelo Dos caras que explodem Aí a morte Caraca, a morte não explodem não É É, se diz Mas também matar a morte É algo meio sinistro É Mas podia ter É Porque ela já tá morta Esse aqui também compra a vida Em vez de ter essa morte É É, mas pensa comigo Como é que você vai matar a morte Se a morte já tá morta Mas o menos vai reviver a vida É o seifeiro É o seifeiro Cuidado Sobe, 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 sobe Sobe Cara, muito sinista essa parte aqui Já corre, né Alexandre, já corre É, ó, agora Ó, dá um drible, dá um drible Dá um drible, dá um drible Tá vendo, tá vendo, tá vendo Vem por aqui, vem atrás de mim Não, vou atrás de você Eu me chame de ferro Ah, é, né, sem vergonha Fica lógico, né É bom exemplo Eu te apanho aí, ó Aí, ó Ah, não Ó, aqui Eu falei pra você Eu ia atrás de você Ou ela que tem parede Vai na morte, vem Tem que pegar essa aqui, ó Pronto, ó Mas por dia Cara, a morte me escolhe Ó, corre, corre, corre Não, eu tô dizendo que ela me escolhe Tá sempre atrás de mim Peraí, 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 Gabriel Vai acertando daí mesmo Não entra agora, não Cuidado Aí a morte Desce, desce, desce Sai, seu bicho, feio Tio, limpa Não consegui tempo Vambora, bora, bora Não consegui baixo Pior que o meu também Devagar pra jogar mais vidas Vamos dar a volta aqui Estão vendo, galera A estratégia é Encher a moeda de crânio Vamos lá, vamos lá E a morte Apareceu atrás de mim Quando empalca a mim Bora, bora, bora Solta o garbo Tranquilo Morri não, morri não Morri não Morri não Então dá a volta Dá a volta Sai do amarelo Se quiser pegar sangue lá em cima Não deixa eu pegar Bateu o amarelo Bateu o amarelo Tá boa? Porra, destruiu o sangue Você destruiu Caramba Que amiga É porque tem umas paradas lá na frente Tem a chave aqui Isso, perfeito Não se preocupa não Sai da morte Sai da morte Vem por aqui Tô pegando a chave aqui Isso, perfeito, Gabriel Caraca, pior que eu não sei sangue Vamos abrir Vamos abrir Abremos o caminho Cuidado aí pra não morrer É, deixa eu pegar isso aqui Aí, isso Agora você vai usar a vida Vamos, vamos, vamos Puxa a vida Tem duas vidas Tem duas vidas Bora, bora Bora, bora Vamos, vamos E passamos No segundo nível Cuidado que acabou Ótimo Isso que é um cara correr Tá muito fujão, moleque Passamos no segundo nível E aí, galera Nós agora vamos pra próxima fase Temos aqui O quartel de Oz E a cripta de múmias de Machime Né Para terminar Esse primeiro episódio do detonado aqui no Hard O que é que nós vamos fazer Nós vamos primeiro Jogar a cripta Pra depois então jogar o quartel de Oz Tá bom Essas fases que estão assim pro lado Normalmente são fases extras Né E aqui continua a história Vai abrindo a história Tá bom Então vamos lá A outra coisa que eu vou explicar pra vocês Por exemplo Você que tá com um personagem, né Aonde você vai atacar diretamente corpo a corpo a corpo Se só tiver uma vida Quem usa é o cara que tá no corpo a corpo Por quê? Ele vai gerar Muito mais energia ali pra moeda de crânio Vai recarregar Aí o outro cara que normalmente usa um personagem Que ataca de longe Tipo arqueiro Aí usa a vida logo depois Tá bom? Vamos lá Vamos lá, vamos lá, Gabriel Nessa Nessa Terminando essa aí A gente termina o episódio 1 Isso aí Isso que Gabriel não esquece, hein? Tá bom Eu vou fazer uma estratégia nova Valeu Essa fase aqui tem que ser assim Se quiser ficar por trás aqui Ó, vou soltar o garbo Cuidado com o cheiro, hein? Só queimando ficou muito mal, né Só queimando ficou muito mal, né Isso aí, isso Destrui, isso aí Hum, acertei com mim Tudo errado ali Não esquece que dá pra pular de um lado pro outro Isso, perfeito Vai lá, destruiu o primeiro Isso, dá a volta por aqui, ó Que tá vazio Tá Atira aí, atira Eu vou te contei Tá tirando Ó Isso, perfeito Tá quase Foi, a segunda Pra ficar junto comigo aqui Vamos só limpar Ó, vai vir mais Vai vir mais Sai daí, sai daí Tá, eu vou soltar o garbo Aqui Pra dar uma limpada Tá, pegou sangue Peguei Ai, mano Pode subir por ali, ó Por lá, ó Dá a volta 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 Usa os Pega o sangue se você quiser Tá preciso Vou voltar, tá Pô, o cara mete Mete a bica em mim Olha lá Olha lá O cara curando Não dá porque não tá Concentrado Mexa de 5 mil Bom, mano Se quiser ficar em cima Não tem problema Não tem problema Não tem problema Pô, tomei Cara, toda hora Essa explosão Em cima de mim Tô quase destruindo Aí, foi Não, foi não Cuidado aí, Gabriel Solta o garbo Agora, Gabriel Isso Tá, tinha que tá Ih Tem sangue aí? Não, acabou Não, tem uma vida Peraí, peraí Peraí, uma vida Não consigo encher Tá quase Opa 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 Problema são esses caras Em amarelo Pronto O mundo já foi Aí, Gabriel Isso aí A estratégia é perfeita Tá vendo Deixa eu citar primeiro E depois você vem Já foi Já foi Ufa Pronto Tomar pra esse carinho Caraca, não para, mano Aí os amarelos Agora os amarelos Os grandões aqui também É Os grandões e o amarelo, caramba Cuidado aí, cuidado aí Vai pulando Isso, vai pulando Vai pulando Sobe, entendeu? Espera carregar as paradas Toma, toma, toma Passa pro outro lado Passa pro outro lado Ih, ferrou Ó, agora eu vou matar os caras Ih, caramba, morri Tá quase, Gabriel Você conseguir mais umas mortes aí A moeda de crânio enche Aí, cheio Tô de volta Isso, valeu Perfeito Só estratégia Soltar o gárgula Isso, ó Vou tentar cortar o meu O meu não dá Isso vai pro outro lado Isso Perfeito Cara, esses caras em amarelo Esses caras em amarelo Esses caras em amarelo Esses caras em amarelo São os magos Pronto Acho que nós conseguiríamos ae! pode pegar tudo tudo? pode que ai evolui seu personagem ai passamos do nível extra pega lá do outro lado agora isso, pega tudo ai galera passamos do nível extra tem mais aqui opa Finalmente aí galera Chegamos ao fim Do episódio 1 do detonado Do Gautaland No difícil Espero que vocês tenham gostado Eu Eu espero fazer aí o segundo episódio Terceiro, quarto Cada um Com no máximo cerca de meia hora De vídeo pra não ficar aquela coisa chata Tá bom Um abraço pra vocês Do Alexandre E do Isso aí